Fala galerinha ligada aqui do canal, se você não me conhece, eu sou a Bárbara e bem-vindo à Vela de Feira. Hoje eu vou mostrar pra vocês, tá, como que é minha dieta na prática. Vocês estavam pedindo muito. Então aqui ó, já comecei a fazer um almocinho, que é a minha primeira refeição do dia, tá? Vou explicar isso com mais calma daqui a pouco pra vocês. E não se esqueça, gente, eu tô muito animada mesmo, porque hoje, dia 20, é o lançamento do livrinho dela Receitas. Eu tô muito feliz com a animação de vocês, com a empolgação, com o tanto de mensagem que vocês estão me enviando aqui no YouTube, lá no meu direct, no Instagram. Eu tô muito feliz mesmo, vocês estão muito animados. Então, vou deixar aqui ó, no primeiro link na descrição, o link pro meu livrinho, pro meu e-book. E eu espero que vocês gostem muito, gente, que esse livro possa servir pra auxiliar vocês na sua dieta e fazer com que seja muito mais fácil e prático fazer dieta, tá? São mais de 50 receitas que vocês vão encontrar lá, receitas tudo fit, tá? Receitas gostosas e saudáveis, doce, salgado, suco detox, receitas pra ganhar massa, receitas pra emagrecer, tem de tudo, tá? E além do bônus especial que eu prometi pra vocês, tá? Então, não se esqueça, ó, primeiro link na descrição, livro Bela Receitas. Bom, já curte aí, curte muito, chuva de likes, inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? Ativa aí a notificação pra receber todos os vídeos que eu tô postando aqui no canal e bora pro vídeo. Olha, gente, eu tô acordando, né, de manhã e tal, faço as coisas da loja, faço meu carinho de jejum, né, e não tô tomando nada de café da manhã. Primeira refeição que eu tô fazendo é o almoço, tá bom? Aí eu me hidrato bastante, tá, com água e tudo, e a primeira refeição é o almoço. No meu aeróbico, em jejum, tá, eu tomo aí todas as minhas suplementações antes, eu tomo aí cafeína, multivitamínico, vitamina C, probiótico, enzimas digestivas, eu tomo tudo de manhã pra não esquecer, tomo junto com cafeína. Mas eu acho que eu vou mudar, vou testar, em vez de tomar cafeína, vou testar um termogênico mais forte. Se eu fizesse mudança, eu falo com vocês, tá bom? Então, ó, vou mostrar aqui, tô fazendo um almocinho. Coloquei só a alho aqui, tá, e vou começar a fazer o frangue. Ele tem um quilo e aqui tem meio quilo, então vou fazer um quilo e meio. Aqui, ó, eu tô, é, cortando a cebola, eu não colo, tô muito fina e eu vou ralar a domina. Tô ralando a cebola e também vou ralar, é, colocar um pouquinho de salsinha e cebolinha. Ó, aqui a salsinha e cebolinha, né, cheiro verde e cebola, que eu já piquei. Aqui tá fazendo arrozinha e aqui eu tô cozinhando frango, tá, frango só no ar. E aqui já preparei a nossa salada, já tá toda bonita aqui. Para de comer. Hoje, como é dia de baixo carbo, né, eu prezo muito pra comer muita salada, né, pra me dar saciedade durante o dia. O franguinho ficou pronto, pezei lá, ó, 150 de frango desfiado e 40 gramas de arroz. Agora vou colocar aqui a saladinha, o alvo inteiro e saladinha à vontade. Refeição completa, viu gente, ó. 50% de salada, proteína e carboidrato. Ó, que prato bonito, todo colorido. Então, bora comer aqui, né, minha primeira refeição. É, eu já tô bem, tô bem acostumada ainda a fazer café da manhã, não tô sentindo falta. Eu acho que eu vou continuar, porque aí me sobra mais fome de noite, me dá mais fome, porque eu treino na parte da noite. Então, eu deixo as calorias mais pro final do dia. Então, vamos aqui comer este almoçinho especial. Tchau, tchau. Olha, gente, já tô editando aqui o videozinho que será postado aí pra vocês. Esse mesmo que eu tô gravando, tá? Tô adiantando aqui a edição, porque eu quero postar na segunda-feira mesmo. Aí, eu vou adiantando aqui a edição e tudo. E eu vou terminar de gravar e completar aqui, né, na linha do tempo. E eu vou mostrar, tô aqui no computador, porque eu vou mostrar pra vocês, tá? Um pedacinho do livro. Então, assim, se você já tava curioso pra saber, vou deixar aqui, neste vídeo, spoiler. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ó, aqui são várias fotos, né, que eu cozinhei, preparei, tirei aí pra... É, tá no livro, né, tem pizza, fit, um pré-treino... As contador tá suja aí. É, browning, cookie... Ó, tem muita coisa bacana, ó, smoothies, pitaia... Ó, esse livro aqui tá cheio de coisa. Não, e eu tô mostrando essa foto pra vocês, é exclusivo, hein, gente, ó. Espero muito que vocês gostem. Isso aqui foi uma arte que eu fiz. Depois eu vou postar nos stories, ó. Esse aqui é um milkshake de Oreo. Hum, ó, esse aqui fica sensacional, viu? Ó, o de pitaya, o suco de beterraba. Olha, gente, ó, eu tô muito contente mesmo. É um sonho pra mim, tá, realizando esse livro aqui. Tô separando aqui alguns ingredientes, gente, que eu vou fazer agora... Tô separando aqui alguns ingredientes que eu vou fazer agora. Um lanchinho pra tarde, tá? Vou fazer um muffin com gotas de chocolate. É, fit, óbvio. E mais tarde, é, daí eu vou fazer alguma refeição salgada também, ou uma panqueca, uma crepioca, alguma coisa bem levinha, bem de boa. Pra finalizar a noite, eu vou tomar aí um shake de whey. E acabou, acabou minhas refeições. Então, vou comer aqui um muffin maravilhoso, delicioso. E vou cozinhar aqui e vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Tô realmente adorando fazer esse muffin e o pão de queijo fit, porque são duas receitas super rápidas. Tipo, em 10 minutinhos fica pronto. Ela é rapidinha. Tanto o modo de preparo, tipo assim, em 2 minutos já tá pronto. E pra fazer na airfryer, em 10 minutinhos tá pronto. Então, assim, é muito rápido e prático. Então, ela é ótima, por exemplo, você tá com pressa, mas você quer seguir a dieta certinho. Nossa, é ótimo pra você levar pro trabalho, pra escola. Que são, assim, receitinhas que vão te saciar, tá? E além de tirar proteína, carboidrato e fone de gordura é boa também. Então, assim, nossa, é excelente pra dieta. Fazendo. E já, já, mostro pra vocês. Olha, gente, ficou pronto o muffin. Que eu vou usar de lanchinho da tarde, ó. Aí, no lugar de gota de chocolate, eu coloquei essa chocobols mesmo. E vou mostrar por dentro pra vocês. Olha. Hum... Ficou molhadinho, do jeito que eu gosto. Quanto mais a banana tiver madura, melhor. Mais molhadinho fica, o mais gostoso fica. Hum... Ficou muito bom. Vou comer aqui um ou dois desse, tá? Aí, mais tarde, eu vou fazer uma panqueca, uma crepioca salgada. E, por último, antes de dormir, vou tomar um wheyzinho aí pra completar minhas proteínas do dia. Hum... Não é? Ela ficou bom. Que mais, ó. Hum... Pessoal, não se esqueça, tá? De deixar aqui no primeiro link na descrição. O meu livro de receitas. Eu tô muito, muito contente mesmo. No primeiro link na descrição, o livro Bela Receitas, tá? Você vai receber um bônus especial e o livro no preço promocional. Um livro com mais de 50 receitas, fit, tá? Pra te auxiliar mesmo na dieta. Sucos detox, salgados, doces. Muitas, muitas, muitas receitinhas pra vocês. E além do bônus especial que eu fiz com tanto carinho pra vocês, tá bom? Então foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal se você não é inscrito. Curte, curte muito. Eu acho um monte de likes. Tô dando várias informações lá no meu Instagram, tá? Já tô preparando um novo sorteio também. Então, ó, fica ligadinho aí. E foi isso. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho